Olá, este é o Minuto Pé de Meia. Você sabe o que significa a expressão Pé de Meia? Ela significa poupar, guardar dinheiro para perspectivas futuras. Dessa forma, iremos trazer para você conhecimentos sobre educação financeira em alguns minutos. Primeiro, falaremos sobre economia. Em segundo lugar, iremos falar sobre planejamento financeiro. Em terceiro, investimento. Em quarto lugar, falaremos sobre financiamento. E por fim, meios de pagamento. Prepare a sua pipoca. Inscreva-se no canal e para saber mais, curta a nossa página no Facebook.